Olá, hoje nos Filhos do Chefe nós vamos aprender a fazer picles de chuchu, é mesmo, picles de chuchu, onde você vai colocar no sanduíche, você vai poder comer acompanhado de carne, enfim, até mesmo ele separado e você vai lá e pega com palitinho, uma fatia de picles e você vai comer, vai ficar algo maravilhoso. Fique ligado, você vai aprender a fazer esse picles de algo tão simples, fácil e barato, mas que dá um acompanhamento fantástico. E é isso aí, picles de chuchu, mas não se esqueça de marcar o sininho e se inscrever no canal e multiplicar para outras pessoas, ok? A dica para o picles de chuchu é você selecionar os chuchus menores, quanto menor, mais gostoso e saboroso fica. E a gente vai colocar basicamente água, vinagre, sal, pimenta do reino, tudo a gosto e é isso, é básico, né? Então agora a gente vai adicionar o chuchu para cozinhar, com casca e tudo, é claro, que você lava, limpa ele antes de você cozinhar. E aí a gente vai ver o ponto que vai ficar daqui a pouco. Os chuchus já estão em processo de cozimento, daqui a pouco a gente vai ver o ponto correto dele, porque ele não pode ficar nem muito mole, nem muito duro, para poder ficar um picles delicioso. Isso, 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 isso. Olha, esse daqui é o ponto, olha, o ponto ideal, olha aqui, do chuchu, né, não tão mole e tão duro. Pronto, o chuchu já está cozido e a gente vai agora cortar os fatias, olha como está molinho, essa parte a gente não usa e aí a gente vai pronto, vai fatiando. Olha, olha, você pode fatiar da grossura, quer dizer, você pode fatiar da espessura que você quer, né? Pode ser mais fino, pode ser mais grosso, aí. Olha só, vamos ver. Vou adicionar todos os outros. Eu acho que agora já é o suficiente, pelo tamanho da vasilha que eu tenho, olha aqui, como está bonito, ok? Vou adicionar água, água morna. Não adicionei até o topo, porque vou colocar um pouquinho de vinagre. Vinagre, para completar, um pouquinho mais. Pimenta do reino, dá um saborzinho especial, preciso colocar muito, e sal a gosto. Pronto. Vou dar uma balançadinha, aí eu posso adicionar um pouquinho mais de água, com mais um pouquinho de vinagre. Fechamos. Aqui está o nosso picles de chuchu. Olha como ficou. Você acompanhou passo a passo como fazer o picles de chuchu, e é isso. Ele serve para acompanhar, ele serve para colocar num hambúrguer, enfim, a criatividade é sua. E hoje, nos vídeos do chefe, nós aprendemos a fazer esse picles de chuchu de uma forma tão simples, fácil, e é muito gostoso e saboroso. Mas também quero dizer a você, que Deus te ama. E mais do que isso, Ele quer o melhor para você ter um propósito maravilhoso. Basta a gente caminhar e buscar nele, compreender nele qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas, porque Ele nos dá a força necessária. Ele que nos dá capacidade, Ele que nos dá um renovo. Talvez você esteja cansado. Não fique cansado. Busque no Senhor o renovo, busque no Senhor o descanso, porque sua mente pode vir e ter. E quando nós estamos descansados no Senhor, tudo fica mais fácil, fica mais leve em sua vida, em nome de Jesus. Beleza